Bom dia, senhores deputados, senhoras deputados, todos que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, pela TV. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa 12ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Em primeira ordem do dia, coloco em discussão as atas da 9ª e 11ª reunião ordinária da Comissão Conjunta de Turismo e Meio Ambiente, Comissão de Economia Mista, Ciência, Tecnologia e Minas e Energia. Não havendo quem queira discutir, votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Vou votar a deputada Marlene. Respondências recebidas. Ofícios recebidos do SEMA, 1955, da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, datado de 18 de outubro de 2021, que solicita espaço na reunião ordinária dessa Comissão e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina para apresentação de relatório de gestão de recursos hídricos de Santa Catarina do ano 2021 à Comissão para a Deliberação de Data. Do professor Tiago José Chaves, solicita, através dessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, espaço para apresentação sobre estratégias de coalizão de defesa do turismo e a formação de políticas públicas para o setor de Florianópolis. Verificar a representatividade do solicitante. Havendo representação, solicita a comissão que determine data. De ordem do chefe da Casa Civil, meu amigo Heron, em resposta à indicação 1.1973.3.2021, que autoriza a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, ofício tal da Fundação Catarinense de Cultura, que remete ao ofício 049.21 da Gerência de Patrimônio Material, contendo informações a respeito da sugestão de instituição de programa de qualificação de árvores monumentais de interesse público, com a finalidade de conservá-las como patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Comunique-se aos deputados membros da comissão. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimento. Requerimento do deputado Ivanati solicitando a essa comissão a realização de audiência pública presencial e virtual, em data a ser determinada por essa comissão, com a presença da IPAGRE e seus pesquisadores. Relativo a estudos e pesquisas no combate ao Borrachudo e Maruins, no município de Corupá. Informo que está conosco, aqui na comissão, o ofício da Prefeitura de Corupá e da Diretoria de Comunicação, que coloco à disposição de vossas excelências. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado, solicito à comissão que prepare data para o próximo ano. Discussão e votação dos pareceres. Deste relator, PL 315.6, de 2019, da autoria da deputada Paulinha, estabelece nova redação, artigo 38 da Lei nº 14.675, de 2009, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Considerando que tramita nessa casa a comissão especial, presidida pelo deputado Valdir Cobalchini, no que concede alterações globais no Código Estadual do Meio Ambiente, solicito à comissão que peça ofício à comissão na pessoa do presidente, deputado Valdir Cobalchini, para que tome convencimento do projeto. E, se possível, agregue ao debate que se trava nessa casa da alteração do Código Estadual do Meio Ambiente. Por isso, retiro de pauta. PL 339.3, de 2021, a autoria do deputado Marcos Machado, que altera a Lei nº 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a realização de competições de corridas de cães e abandonos de animais domésticos. Relatório. Trata-se de projeto de lei da autoria do deputado Marcos Machado e outros que, conforme descrito em meta de proposição, pretende alterar regras da Lei nº 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a realização de competições de corridas de cães e abandonos de animais domésticos. A matéria foi lida no expediente, conforme determina o nosso regimento. voto por força do que dispõe o artigo 144, terceiro do artigo 209 do Regimento Interno desse Poder, entendo que a matéria atende a interesse público, razão pela qual apresento voto pela aprovação e regular tramitação da matéria. A matéria é que proíbe a corrida de cães em Santa Catarina. Em discussão. Se me permite, senhor presidente. Com a palavra, deputada Paulinho. Eu quero primeiro aqui enaltecer o deputado Márcio pela luta na defesa da causa animal, que também é uma pauta que eu coaduno. Nós atuamos muito no nosso mandato nessa área também. E eu acho que, de fato, essa matéria passou no parlamento, na primeira ocasião, de um modo que eu acho que muitos colegas até não se perceberam. Eu não estava no dia da apreciação dessa pauta. E, de fato, acho que é uma medida que nós temos que tomar. A proibição da corrida de galgos no Rio Grande do Sul foi feita recentemente. Quando o Eduardo Leite endurece a mão, essas corridas passaram a migrar para Santa Catarina. Houve um histórico recente de uma corrida dessas em Araranguá, que chegou ao nosso conhecimento, e com os relatos de absoluto maus-tratos a esses animais. São animais que são submetidos a traumas muito fortes e não há como a gente não aprovar essa matéria. Eu fico muito feliz que ela tramitou até aqui e falo que a gente possa dar a nossa contribuição. Peço aos demais colegas que sigam pela aprovação dessa matéria também. Continua a discussão. Doutora Marlene. Sr. Presidente, demais colegas. Da mesma forma que a deputada Paulinhas, também sou totalmente favorável. Acho que já está mais do que claro que a agressão, maus-tratos a animais é uma modalidade, ainda que muitos digam que é cultural, totalmente ultrapassada, e é uma violência contra os animais. Então, também tenho o meu voto totalmente favorável. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação? Não havendo votos contrários, aprovado. Solicito à comissão que converse com a presença da Casa da possibilidade de inclusão de pauta ainda nesse período legislativo dessa matéria. Obrigado. PL 0061.3, 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o ano bicentenário do nascimento da Anitta Garibaldi. Informo aos senhores que há uma devolução de vistas. A relatora, a deputada Marlene Ferlinger, apresentou... Eu estou fazendo devolução de vistas. A relatora, a deputada Marlene Ferlinger, apresentou o requerimento encaminhando... Encaminhamento da matéria ao primeiro secretário, por considerá-la fora da competência da Comissão de Turismo, sugerindo que seja apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A matéria veio... A proposta da deputada Marlene veio aportada para o parecer constituído por essa Casa. Em razão da proposição da deputada Marlene, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer da deputada Marlene pela redistribuição da matéria. Não havendo votos contrários, redistribua essa matéria. PL 105.9, 2021, de autoria do deputado Marcos Machado, que altera a Lei nº 12.854, que institui o Código de Proteção dos Animais, a fim de incluir em vedação a realização de tatuagens e colocação de pírces em animais com a finalidade estética, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Devolução de vistas desse relator. O relator deputado Valdir Cobalquini apresentou o parecer pela aprovação favorável da emenda aditiva aprovada na CCJ. Coloca em discussão e votação o parecer da autoria do deputado Valdir Cobalquini. Não havendo o que queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado o parecer o deputado Valdir Cobalquini. A comissão para providências. A gente pode votar em votação? Espera, já. Tem relatório? Tem relatório? Ah, sim. Só um minutinho. Então, senhores, aprovado o parecer a emenda aditiva do deputado Cobalquini, o projeto fica pronto para encaminhar ao plenário. Estão todos de acordo. Apresento a vossa excelência o projeto extra-pauta, já que estou relatando, da autoria da deputada Paulinha, que institui a campanha Dezembro Verde e dedica as ações de conscientização contra o abandono de animais e adota outras providências. Trata-se do projeto de lei da autoria da deputada Paulinha, que institui a campanha Dezembro Verde, dedicada às ações de conscientização contra o abandono de animais e adota outras providências. A matéria tramita regularmente nessa Casa e constato o interesse social, razão pela qual o meu voto é pela aprovação. Se os senhores estiverem de acordo com a aprovação da matéria e extra-pauta, coloque em votação o voto relator. Não havendo o que queira discutir, o PL é o... O PL 289.0. Extra-pauta. Não havendo o que queira discutir, coloque em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Senhor presidente, eu só quero lhe agradecer pela gentileza e aos colegas pela aprovação dessa matéria também. Obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra, deputada Marlene Feninger. Senhor presidente, eu tenho dois votos, dois projetos sobre minha relatoria. O primeiro deles é o 0279.8 de 2020, de autoria do deputado Vicente Caropresi, que pretende acrescentar o parágrafo 1º e 2º no artigo 1º da Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que é o Código Estadual do Meio Ambiente, com o propósito de proibir a produção de mudas e o plantio de espatodea campanulata, também conhecida como espatódia, bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama de floresta, e incentivar a substituição das existentes, permitindo, dessa forma, o corte das árvores dessa espécie exótica. com o propósito de contextualizar um pouquinho e facilitar a compreensão da matéria, eu vou transcrever um pedaço da justificativa do autor. Em condições favoráveis, essa espécie é potencialmente invasiva e as suas flores possuem alcaloides tóxicos que podem causar alucinações aos seres humanos, sendo letais para as abelhas e beija-flores, que buscam o seu néctar para a produção de mel e como seu alimento, causando malefícios e desequilibra a fauna em seu entorno, sobretudo na época da florada. As abelhas sem ferrão são as maiores prejudicadas. Segundo pesquisadores brasileiros, uma mucilagem presente no botão floral da espatodeia campanulata mistura-se com o néctar da flor. Tal mucilagem é tóxica para as abelhas que morrem quando ingerem o néctar. Ela é considerada uma árvore exótica da família Bigno-niacea, de origem africana e de grande porte, atingindo uma altura de 15 a 25 metros, de diâmetro de 6 metros. E, justamente por ser exótica, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu artigo 255, prevê a possibilidade de corte de árvores dessa espécie. Todavia, em caso de árvores delas se localizarem em áreas de preservação, será necessário obter a autorização, claro, dos órgãos competentes. E, no caso da instabilidade do solo, a retirada das árvores deverá se dar de forma gradual. O projeto foi diligenciado ao IMA, que se manifestou favorável, o projeto de lei, a gerência de licenciamento ambiental rural, que sugeriu a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 17.964, de 2019, proposta pelo projeto, em razão da recuperação das áreas de preservação permanente e de unidades de conservação de proteção integral, em que, eventualmente, houver espécies da espatodeia campanolata serem suprimidas, já estar contemplada na redação prevista para o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei, quando se faz referência ao artigo 255 da Lei Estadual 14.675, de 2009. E a inclusão, também, no terceiro parágrafo, à redação do artigo 1º da Lei, uma vez que a intenção é prever a substituição dos espécimes cortados e garantir a arborização de locais públicos. A Procuradoria Jurídica do IMA, com a ressalva de que sejam realizadas as alterações propostas pela Gerência de Licenciamento Ambiental e pela Diretoria de Biodiversidade e Clima e Constituição Jurídica, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Na CCJ, foi aprovado por unanimidade e o meu voto, inicialmente, eu anoto que, por força dos dispostos no artigo 144, inciso 3 e 219, inciso 3, do Regimento Interno desse Poder, cumpriando a essa comissão analisar as propostas sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos e atividades aludidas no artigo 83 do Regimento. Assim, da análise que regimentalmente me compete, eu observo que a medida versada no projeto em comento visa inibir a proliferação da espécie vegetal potencialmente invasiva, pois as suas flores possuem alcaloides tóxicos que podem causar alucinações aos seres humanos, sendo letais para as abelhas e beija-flores que buscam em seu néctar para a produção de mel e como alimento, causando malefícios e o desequilíbrio à fauna em seu entorno. Nesse sentido, eu observo que a medida visada pelo PL sob exame tem relevância ambiental e, sendo assim, visumbo presente na proposta do seu interesse público, razão pela qual eu concluo que merece ser acatada nesse Parlamento. Por isso, com fundamento nos artigos regimentais do Realeste, que eu conduzo a votação pela aprovação do projeto de lei 0279.8 com a emenda modificativa aprovada na CCJ. Esse é o meu voto, Sr. Presidente. Em discussão, voto da relatora da deputada Marlene ao PL 279.8 2020. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo o que eu queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Se a comissão me autorizar, eu iria sugerir à comissão que se pedisse ofício à presidência da Assembleia para que comunicasse às redes sociais da casa a propositura dessa lei, para que as pessoas em casa tivessem conhecimento da planta. É verdade. Que se possa ver a imagem da planta. Porque, às vezes... Eu confesso para vocês. É verdade. Eu não sei qual é. Eu confesso para vossas excelências que pelo... Eu aproveito que, né, confiando... Sr. Presidente, se me permite, eu mantive meu voto pela aprovação confiando na técnica legislativa e no trabalho dos colegas, mas eu realmente não consigo identificar qual é essa planta. Estava eu aqui pensando que planta seria essa, né? Será que eu tenho em casa, no quintal? Por isso que eu fiz questão também de ler o que as áreas técnicas falaram, porque eu também não tenho conhecimento, não sei qual é a planta. Mas o projeto estava bem consolidado e bem fundamentado na sua justificativa técnica e, por isso, eu entendo que ele seja... Por isso que eu dei o meu parecer favorável. Então, se os senhores tiveram de acordo a comissão para a expedição de ofício à presidência para que as redes sociais da casa publiquem a imagem da planta. De acordo, deputada? De acordo. Totalmente. Isso tem dito a toda a comunicação da casa, todas as redes sociais. identificando a planta. É verdade. Então, de acordo... Bem colocado. A comissão para providências do despacho verbal. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu tenho ainda o projeto de lei 0350.9 de autoria dos deputados Milton Robos e G.R. Comper, que reconhece o oratório de Nossa Senhora das Graças situado no município de Laurentino como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. Eu acho que, inicialmente, eu anoto... Já vou passar direto para o voto. Por força do regimento interno que nos cumpre aqui nessa comissão, é analisar o interesse público quanto aos campos temáticos e as áreas de atividades aludidas no artigo 83 do regimento interno. Nesse sentido, a análise que regimentalmente me compete é o destaque que a medida versada no projeto Ora em Apreciação ao reconhecer o oratório de Nossa Senhora das Graças situado em Laurentino como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina irá fomentar o turismo naquela região do estado contribuindo sobremaneira para o seu desenvolvimento social e econômico. Nesse sentido, observo que a medida aliás que o PL em exame tem relevância social e econômica e, sendo assim, vislumbra presente na proposta o seu interesse público, razão pela qual eu concluo que merece ser aprovada sim nesse parlamento. E, ante o exposto no âmbito desse colegiado, admito o mérito e interesse da coletividade inerente à norma almejada e voto pela aprovação do projeto de lei 0.350.9 na forma da emenda substitutiva global também aprovada na CCJ. Em discussão, para ser o PL 350.9 de 2021 de autoria dos deputados Milton Almos e GR Compe. A relatora é pela aprovação, o voto da relatora é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários a aprová-lo. Consulto, senhores deputados, se nós temos o projeto extra-pauta, já que essa pode ser a nossa última reunião ordinária do ano. Deputada, deputada disse? Tem. Vou acelerar ter a palavra. Obrigada, presidente. Desculpa o atraso aí na reunião da comissão, mas estávamos em outro compromisso. Então, eu tenho um projeto de lei 0078 de 1 de 2019 que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor. O voto, tendo em conta a análise do projeto de lei em questão sobre os aspectos de observância obrigatoriedade por conta dessa comissão, quanto à configuração do mérito nos termos dos artigos 83 e 144, inciso 3, do regimento interno desse poder, observa-se que a matéria atende ao interesse público, não havendo, portanto, óbvio-se a sua aprovação pelo parlamento, tendo em vista que a medida representa relevância na proteção do meio ambiente e controle da poluição. Ademais, a proposição legislativa interna está em sintonia com a lei federal número 12.305 de 2 de agosto de 2010. ante o exposto, com base nos regimentos dos artigos 83 e 144 do Realesc, vez que preserva, desculpa, vez que preservado o interesse público, voto no âmbito dessa comissão de turismo e meio ambiente pela aprovação do projeto 0078 de 1 de 2019. nos termos da emenda substitutiva global da PP 16 e 17. Então, voto pela aprovação. deputado Kennedy Nunes. Constitui, senhores deputados, alguma objeção de extra pauta na matéria? Não havendo objeção, coloque em votação o relatório ao PL 78.1 2019 de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor. o parecer da relatora é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. A senhora se continua com a palavra. Deputada Paulinha? Senhor presidente, eu não tenho matérias extra pauta, nós limpamos, graças a Deus, todos os relatórios da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Eu só quero realmente dizer para vossas excelências que eu estou muito feliz porque nós aprovamos hoje matérias importantes na defesa da causa animal que tem sido muito amparada pelo deputado Márcio, mas ela encontra guarida em cada um de nós, na grande maioria do parlamento, muito notadamente no que concerne a questão da proibição da corrida de galgos. Nós temos ações judiciais tramitando, inclusive, que tratam, que têm exigido a devolução desses cães que foram absolutamente maltratados, vilipendiados nos seus direitos, e o próprio projeto que instituiu o Dezembro Verde, que é o mês de abandono de animais. Então, eu quero agradecer a comissão e quero pedir ao presidente que possa fazer esse gesto de pedir para o presidente Mauro de Nadal, que inclua na pauta de votações esse ano ainda, para a gente ter essas duas matérias aprovadas. Essa é a matéria da tatuagem também, da proibição de tatuagens em animais, que realmente é algo absolutamente desnecessário, se é apenas para fins estéticos, uma boa medida também apresentada aqui. E, se V. Exª puder fazer esse gesto, eu agradeço. Solicito à comissão que tome providências para que solicite à presidência que coloque em votação ainda esse ano todos os projetos estejam prontos para a votação em plenário. De qualquer forma, faça uma conversa particular com o deputado Mauro de Nadal. Consulto os demais deputados se tem algum outro projeto em lei. Deputado Nazareno? Eu só queria deixar aqui, já que estamos encerrando o ano aqui na comissão, acho que é a última ou vai ter mais alguma? A não ser que surja alguma extraordinária, alguma matéria do governo, algum projeto de lei extraordinário. Mas, se não tiver, essa deve ser a última. Quero deixar aqui a última do ano. Um Feliz Natal a todos, deputado, a todos que nos prestigiam todos os dias aqui na reunião, e um Feliz Ano Novo para todos nós, com muita saúde, paz, a nossa vida que é muito importante. Agradeço a apresentar. Obrigado, Nazio. Só faço uma lembrança, senhores deputados, que nós estamos em processo de reunião conjunta para discussão de algumas pautas. Então, que a gente fique atento, Código do Meio Ambiente e outras pautas que estão trabalhando em comissão conjunta. Então, ficarem atentos às convocações que venham dessas reuniões conjuntas. No mais, eu quero agradecer mais um ano de trabalho. Nós fizemos 12 reuniões aqui, diversas audiências públicas, independente do processo de pandemia, a comissão funcionou, trabalhou, a gente entregou para os catarinenses tudo aquilo que passou por aqui, recebeu debate, recebeu enfrentamento, diálogo, e a gente construiu muito. Então, parabéns a todos os membros da comissão. Quero fazer aqui meu reconhecimento também aos servidores da comissão, que são extremamente capazes e que se dedicam para que a comissão funcione. Então, obrigado, obrigado de coração a vocês. No mais, até breve. Até breve. Tchau.